E um dos trevos de acesso a Rio Preto pela BR-153 foi interditado, foi fechado agora pela manhã, viu? Essa interdição é por conta das obras de duplicação da rodovia. É um transtorno grande para os motoristas, mas que vai representar mais segurança para quem passa por ali. O movimento de veículos é intenso durante todo o dia no trevo da BR-153, no final da avenida Nossa Senhora da Paz, em Rio Preto. A construção de um viaduto é uma vontade antiga de autoridades do trânsito e motoristas que passam pelo local. Isso aí é uma loucura de a tarde para passar aí na hora do trânsito, não passa, entendeu? Então vai ser excelente. Espero que continue, né? É bom, né? Eu acho, se for para melhorar, né? Depois vai ficar uma maravilha, hein? De Rio Preto a Badir, pode ficar sossegado. Para resolver a situação de risco constante para os motoristas que cruzam a rodovia, além das obras de duplicação da BR, vários dispositivos de acesso estão previstos. Entre eles, este que fica bem próximo à base da Polícia Rodoviária Federal, para realizar o trabalho só mesmo fechando o trevo. Porque a pista vai ficar a 8 metros abaixo desse nível que nós estamos hoje. Consequentemente, essas escavações laterais vão fechar o acesso para a rodovia. Mas a rodovia, neste momento, ainda vai estar liberada para quem está transitando só na rodovia. Você não vai ter nem entrada nem saída da cidade aqui na Nossa Senhora da Paz. A alternativa para quem vem da região do São Deucleciano é pegar a rotatória que liga a estrada boiadeira à rua São Paulo, passando por baixo da rodovia. Para fazer o caminho oposto, vindo do centro, a alternativa é a mesma, já que as vias são de mão dupla. A obra tem previsão de no mínimo seis meses para ser concluída e vai resolver um problema antigo de um dos cruzamentos em nível mais perigosos de Rio Preto, local onde vários acidentes já foram registrados. Já é um local em que ocorreu muito acidente durante todos esses anos, inclusive esse trevo aqui já foi chamado de trevo da morte, porque várias mortes ocorreram aqui e vários acidentes. Então, essa obra vai trazer a segurança nesse sistema viário aqui da BR com a Avenida Nossa Senhora da Paz. É aquela velha máxima. Quem puder evitar o trecho é sempre melhor, né? Então, se você sabe que nos horários de pico ali já é muito ruim quando a avenida está aberta para escurizamento, imagine agora que vai ter o desvio. Quem puder fazer uma rota alternativa ou puder evitar os movimentos de grande fluxo, sempre é a postura mais aconselhada. É aquela velha máxima também, pessoal. Para toda mudança tem um transtorno primeiro, mas claro, depois das obras finalizadas, aí sim teremos muito mais tranquilidade para quem passa por ali.